É um osso. Caiu a minha piba. Tenho a minha piba na mão. O que é essa merda? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Queres levar com a minha piba? A minha piba não fez nada. O que? Fui levado mano. Caiu a minha piba. Tenho a minha piba na mão. O que é essa merda? O que é essa merda? Queres levar com a minha piba? Minha piba não fez nada. Minha piba não fez nada. O que é isto? O que é isto? Uou. Foz, foz, foz. Ele tem uma torreta. Cuidado. Este bicho tem uma torreta nas costas. Boas bichos, boas bichos. Espera foz, foz. Foz, foz para aqui, foz para aqui. E agora? Uh, uh, uh. Grave isso tudo. Espera, espera. Vai, vai e faz pause. Agora, agora, agora. Agora, agora, agora. Perfeito. Eu tenho a câmera. Não me deixe morrer. Eu tenho a câmera. Passa, passa, passa. Eu duro com o meu pau. Vai, vai, vai e corre. Corre, 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 corre. Corre, corre. Grava, grava a fuga. Grava a fuga. Grava a fuga. Não era para aqui. Estou atrás de mim. Estou perto de mim. Ai, não é que vocês estão. Eu estava a dizer cara de tudo. É para aqui, é para aqui, é para aqui. Senhores, senhores. Somos atacados por dois contra as minhas, senhores. Estou perto de mim. Ah, foda-se. Puta, puta. Oh! Fui chupado. Faltinha da pesada. Não sei sair daqui. Faltinha da pesada. Vou morrer. Faltinha da pesada. Gostei muito de vocês. Faltinha da pesada. É isso. Olha aqui uma câmera. Precisamos de muita coisa. Tenho duas câmeras. Temos duas câmeras. Vamos usar as duas? Esta está estragada. Foi aí que tu perdeste. Tu morrestes aqui. Então filma. Leva para o coisa então. Mas ainda não vamos apertar ainda. Filma. O que diabos? Filma? O que diabos? Filma? Então vamos nessa então. Toma-se. Oh não. Vai aqui um gajo da sniper. Vai. 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 Acertou-me. Acertou-me. Não, eu vou te segurar. Estou te segurando. Toma. Leva a câmbra. Sacrificou-se. Todo mundo sentado aí, senhores? Bora. Todo mundo senta sozinho. Cuidado, minha. Cuidado da bomba. Senhores, estamos aqui. Vocês vão bombar atrás de ti, já agora. O senhor, o senhor verdinho achou uma câmera quebrada. Sabe o que isso significa, né? Alguém morreu, senhores. Alguém morreu. Isso não é coisa boa, porque estamos aqui. Vamos nessa. E aí, vemos o seu ataque? Mas ainda não vamos apertar, hein? Ih, o Ivo, a sua. What the fuck? Filmei? Senhores, aqui está o corpo dele. Ele apertou o botão. Ele é maluco, senhores. Ele estava sob efeito de drogas. Ele entrou de entorpecido, senhores. Olha a carinha de morto dele. Senhores, o negócio está ficando pior, senhor. Ele está ficando pior. Está aí um bicho. Ele é da pedra. Filma, filma, filma. Ele é um vento. Senhor, estamos aqui com... Ele é a pedra. Ele, ele, ele. O cara é de cu. Está atrás de si. Está atrás de si. Filma, filma, filma que ele está vindo. Esse ladrãozinho. Bandido. Pergunta-lhe o que é que ele quer. O que é que o senhor quer, senhor? 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 O homem engordou. O que é que o senhor quer? O homem está fazendo sexo. Cu... Ai, que fixe. Deixa eu ver se dá para pôr o outro. Mete o outro, mete o outro. Tem quatro. É mimo, é mimo o outro vídeo. Boa noite, meus senhores e minhas senhoras. Estamos aqui, eu e mais mais dois repórteres. Estamos aqui dentro da casa do inferno. Vamos enfrentar esses diabos aqui. Esses endemoniados. E deixe seu like aí, galerinha. Para fortalecer, para a gente comprar pão. E vamos nessa. Tem cu, tem cu. Senhores, achamos aqui um lugar que provavelmente vai cair. Senhores, e ali embaixo deve haver um monte de monstro. Você não concorda, cara de cu? Tem nenhum monstro. Oh, what the fuck, tem que encontrar um monte de monstro, Zé? Olha lá embaixo, mano. What the fuck, Zé? Não foi de mais nada. What? Senhores, nós estamos aqui. Achamos já uma coluna vertebral, senhores. Isso é coisa macabra. Isso é coisa de quem faz o maldito L. Não faço o maldito L. Vamos pegar essa coluna vertebral, senhores. Olha aqui. Olha o tamanho dessa jeba aí que o cara de cu pegou. Pode ser, cara de cu. É pra quê? É pra quê? É pra aqui. Senhores, senhores, vamos atacar de budoio contra as minhas, senhores. Maltinha da pesada. Oh. Fui chupado. Maltinha da pesada. Gostei saída daqui. Maltinha da pesada. Vou morrer. Maltinha da pesada. Gostei muito com vocês. Aí, maldito. Opa, que fixe. Que fixe. Que fixe. Siga. 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 Levanta o pau, mano. Não aguentas com esse pau. Tu não tens força pro pau, mano. Está atrás, está atrás, está atrás, está atrás. Está atrás, Ivo, está atrás, Ivo. Aqui na banca, aqui na bancada. Aqui na bancada. Estamos seguros na bancada, aqui em cima. Sua bicha. Senhora. Senhora, senhora, senhora. Calma, calma. Senhora. Puta, 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 puta. O! Tch! To VIP, to VIP.